Glória a Deus, aleluia. Salto toda a irmandade com a santa paz de Deus. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou aqui louvar aqui um hino para a honra e glória do nosso Deus. Amém. É o louvor 111 do Inácio 5. Que diz assim, o nome do louvor é Doce Púlculo Ressurgiu Triunfante. Amém. E com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, agora eu vou louvar esse hino. Em nome do Senhor Jesus. Doce Púlculo, eis que triunfante. Ressurgiu o Filho do Eterno Deus, para dar-nos sua fé constante. E ao fim levar-nos para o céu. Foi Jesus o mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecado morrer. Quando as discípulas chegaram, com aroma para o giro e o Senhor. No sepulcro não mais o acharam, pois da morte fora o vencedor. Viram anjos que lhe informaram, que entre os mortos Cristo não estava mais. Cheia de alegria retornaram, contemplando maravilhas tais. Aos apóstolos apresentou-se. Ele disse, seja em vós a minha paz. A tristeza em glória transformou-se. Em Jerusalém permaneceram, revestidos foram do poder de Deus. As virtudes eles receberam, veio o dom bendito dos céus. Glória a Deus, aleluia. É tão bom cantar para Deus. É tão bom cantar para Deus. Mesmo que a nossa voz não esteja boa, mas é muito bom cantar para Deus. Alegra nós, o Espírito fica alegre, fica leve. Em nome do Senhor Jesus. Agora, emandade, eu me despeço. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Eu vou pedir também que vocês, se vocês não são inscritos no meu canal, vocês se inscrevam em nome do Senhor Jesus, para me dar força para meu canal ir longe. Em nome de Jesus. Amém. A santa paz de Deus.